O governo deve anunciar hoje o aumento da tarifa vermelha número 2 nas contas de luz do consumidor final. Pois é, hoje o valor pago a mais nas contas por causa dessa taxa é de R$ 9,42 por cada 100 kWh consumidos. A expectativa é de que haja inclusive um aumento de cerca de 50% e então o valor cobrado da conta deve ser de R$ 14,20. O aumento vai começar a valer já a partir do mês de outubro. Esse valor a mais é cobrado porque o país não está gerando energia elétrica de forma mais barata. Então as usinas termoelétricas precisam ser acionadas. E por causa desses aumentos sucessivos na energia elétrica aqui no país, a gente produziu uma série de reportagens para explicar para você aí de casa todo esse problema com a produção de energia. Hoje a gente vai mostrar por que as hidrelétricas têm produzido aquém da capacidade. E isso tudo tem a ver com a seca que a gente vem enfrentando nos últimos anos. Tem gente que se refere à energia elétrica como força. Quem nunca ouviu a expressão caiu à força. Numa usina hidrelétrica, tudo tem que ser forte. As medidas são gigantes para energizar casas, comércios e indústrias em todo o país. São 500 mil volts injetados na rede. Os três geradores da usina de Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, são capazes de gerar mais de 500 megawatts de energia. Essa outra usina na mesma região é ainda maior. Emborcação tem quatro geradores capazes de gerar quase 1.200 megawatts, o suficiente para abastecer uma cidade de 2 milhões de habitantes. Ambas pertencem à CEMIG e fazem parte do Sistema Interligado Nacional, um emaranhado de usinas e linhas de transmissão que percorre em todo o país. São 219 usinas hidrelétricas em operação no Brasil, responsáveis por mais de 60% de toda a demanda. E pelo tamanho das pás e do tubo que alimenta o gerador, com 5 metros de diâmetro, dá para ver que esse tipo de usina precisa de água, mas muita água. E é aí que está o grande problema. Hoje, aqui na usina de emborcação, nós temos apenas 15% de todo o volume d'água que essa represa é capaz de armazenar. Todos os dias, os técnicos da CEMIG vêm aqui perto da água e conferem a situação por meio dessas réguas. São várias delas na sequência e elas vão até o fundo do reservatório. A comparação da altura dessa água é sempre feita a nível do mar. E hoje, nós estamos com 627 metros acima do nível do mar. A cota máxima é 661, ou seja, uma diferença de 34 metros. Pode até parecer pouco, mas as imagens provam o contrário. O paredão de rocha, com 158 metros de altura, deveria estar apenas com a crista para fora da água. Essa estrutura, parecendo portais, é o vertedouro, usado para escoar a água excedente. Dificilmente vai ser aberto tão cedo. Onde antes era para estar a dezenas de metros debaixo d'água, é possível caminhar boas distâncias. Em Nova Ponte, o cenário é tão desolador quanto em Araguari. A barragem, com mais de 1.600 metros de comprimento, agora escora mais vento do que água. O momento é de estiagem e os rios que abastecem as represas naturalmente baixam com a falta de chuvas. Mas a situação, definitivamente, está fora do normal. Nós estamos atravessando um período consecutivo de baixas chuvas. São mais de 10 anos de baixa pluviosidade, com chuvas abaixo da média. Essas poucas chuvas, elas provocam, evidentemente, poucas vazões afluentes, que são as águas que chegam aos reservatórios. Então, isso tem feito, de 2010, 2011 para cá, que o reservatório não conseguisse, que os reservatórios não conseguissem recuperar plenamente sua capacidade de armazenamento. Lembrando que nós estamos falando de reservatórios de acumulação, cujo papel é estocar água no período úmido e utilizar essa água no período cedo. Com menos água, a pressão para girar os motores é menor e, por consequência, menos energia é colocada na rede. No momento da nossa visita, Nova Ponte estava com apenas um gerador energizando a linha. A emborcação estava com uma turbina parada para manutenção programada e as outras três gerando abaixo da capacidade máxima. A situação se repete em todas as usinas das regiões sudeste e sul do país. Para compensar a demanda, que não diminui, é preciso colocar em funcionamento outra forma de energia, as termoelétricas. Em Minas, duas estão operando, utilizando gás natural para fazer vapor e empurrar os geradores. Dá para imaginar que isso não fica barato. As usinas térmicas utilizam, algumas delas, gás natural, óleo combustível, óleo diesel. Então, o custo deste insumo é muito superior ao custo da água, vamos dizer assim. E por essa razão, esse sinal é dado ao consumidor pela bandeira. Se a situação está ruim agora, infelizmente, o futuro não é nada promissor. De acordo com projeções do Operador Nacional do Sistema, até o fim da estação seca deste ano, o nível dos reservatórios pode chegar a 5% da capacidade. O gráfico mostra que, ao longo dos últimos anos, as chuvas não foram suficientes para reposição hídrica. Além de ter um déficit hídrico, a gente ainda teve o adiantamento da estação seca. Então, a estação seca que, climatologicamente, ela começa aí em meados de abril, que começa a parar de chover, esse ano parou de chover lá em meados de março. Então, a gente está aí com uma extensão dessa estação seca. Quem é de Belo Horizonte e região metropolitana pode até estranhar. Em 2019, os temporais causaram verdadeira destruição. Mas toda essa água não caiu da forma correta. Principalmente para reservatórios de água, tem que ser aquela chuva do sistema meteorológico que a gente chama de Zacas, que ocorre muito no verão aqui, que é uma semana, dez dias de chuva, todo dia uma chuvinha calma que vai infiltrando na terra e vai reabastecendo os lençóis freáticos e, com isso, torna os reservatórios mais perenes. Com esse cenário desolador, tem gente que lembra de 2001, quando o país inteiro teve que se esforçar para evitar o apagão. Pelo menos a promessa agora é que a situação não vai se repetir. Hoje você tem a eólica muito mais intensa que não tinha na época, você tem essas linhas que interligam os subsistemas, o sul do país com o sudeste, o norte, o nordeste com o sudeste e você tem uma dependência das hidrelétricas, portanto, muito menor do que tinha. Então, o INS tem feito a gestão para garantir esse suprimento e para que não tenhamos nesse ano um cenário parecido que tivemos em 2001. E na reportagem de amanhã nós vamos conhecer mais sobre a cidade de Nova Ponte, que foi inteiramente reconstruída. É porque a antiga deu lugar para a represa da hidrelétrica de Nova Ponte, mas com o baixo nível das águas, as ruínas da cidade velha estão ressurgindo e com elas muitas lembranças e histórias. Se você quiser rever a série, basta acessar as nossas redes sociais pelo QR Code que aparece aqui na sua tela.